E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, bora lá pra mais um vídeo Falar sobre todos esses cremes de pentear com cheirinhos de frutas Já tinha um tempinho que eu queria trazer esse vídeo e agora vamos conhecer todos eles Vou falar quais são os meus preferidos, se é bom mesmo, se não é E vocês vão conhecer junto comigo, tá caindo Esses cremes pra pentear aqui com cheirinhos de frutas da Salon Line Tá muito viralizado, tá todo mundo falando, já virou febre, todo mundo é apaixonado Eu falei, por que não trazer um vídeo pro canal falando sobre cada um deles? Falar sobre o cheirinho de cada um e como cada um fica no meu cabelo Sim, vamos testar todos eles De início eu não tava pensando em testar, porque o meu cabelo tá aqui ó, no primeiro day after Ele tá definido, tá brilhoso, tá perfeito Mas eu falei, não, se eu vou fazer esse vídeo, eu tenho que fazer esse vídeo direito Então daqui a pouco eu vou molhar o meu cabelo E vou separando as mechas e vou aplicando o creme junto com vocês Pra gente ver a questão de textura, como que os cachos definem Uma resenha real, oficial, entendeu? Mas vamos lá começar falando sobre as frutinhas Tem o creme pra pentear de maracujá Tem o de melão, que se eu não me engano foi lançado junto com o de maracujá Eles são os lançamentos mais recentes Tem o de uva Tem o de morango, que tá até com embalagem nova, mas já tem um tempinho Mas antes, a embalagem do creme de morango, que é o cachinho sem nós Ele era uma embalagem rosa com a tampa roxa Algo assim E o de melancia, que gente, isso aqui é febre Todo mundo gosta de fazer vídeo testando esse creme aqui Porque assim, enfim, perfeito Nós vamos falar mais dele Mas essas são as frutinhas que tem, que a gente vai falar hoje Mas antes de tudo, já me contem aí se vocês já testaram algum desses cremes com cheirinho de fruta Inclusive, ó, o meu cabelo foi finalizado com o creme de morango Ele é o terceiro mais consistente Eu vou mostrar tudo em detalhes pra vocês Mas só pra vocês verem aqui, ó, o resultado já dele no meu cabelo Finalizei com o de morango Eu já testei todos esses pra vir aqui e falar a real pra vocês sobre cada um Mas mostrar também na prática como que eles agem no cabelo, assim, na hora que você aplica Entendeu? Mas esse aqui é o resultado do meu cabelo Que inclusive, vou ter que molhar agora Pra dar continuidade nesse vídeo com vocês, né? Então bora lá Gente, já molhei o meu cabelo e eu já deixei essa parte aqui de baixo finalizada Porque eu vou testar os cremes só nessa parte aqui do topo do meu cabelo Pra ficar mais prático, né? Vamos começar falando sobre a consistência Vou do mais consistente pro menos consistente Sobre o cheirinho e a cor também Vamos começar pelo de uva Porque na minha opinião, assim, eu vendo aqui Ele é o mais consistente de todos os cremes Olha só como que é a textura dele Ele é bem consistente mesmo Ele é o caixinhos brilhantes, nutrição, brilho e definição sem pesar E ele é pra todos os tipos de cabelo com curvatura 2ABC, 3ABC, 4ABC Ah, e pra deixar claro Todos esses produtos aqui são da linha Kids Da Salon Line São pra crianças a partir de 3 anos Só que nós, adultas, mulheres Homens também que gostam de usar, né? A gente ama usar produtos Kids Não tem mais isso não A gente adulta também pode usar, entendeu? Gente, tem um cheirinho surreal De pirulito de uva, de chiclete de uva Sabe aquele cheirinho de doce de uva mesmo? E como eu falei pra vocês Mas ele é bem consistente Olha só isso Não cai Então assim, pra mim ele é o top 1 em consistência Pra quem gosta de cabelo bem definido E com creme bem denso, sabe? A composição dele tem óleo de semente de uva Glicerina vegetal e vinagre de maçã Combate o ressecamento E proporciona brilho intenso Realmente ele deixa o cabelo bem brilhoso Aí eu já vou começar aplicando aqui Ó, numa mecha do meu cabelo Separei essa mecha aqui Aí eu venho aqui com um pouquinho do creme Vou aplicar na mecha E agora, a forma que eu finalizo o meu cabelo Gente, quando o creme é mais consistente Eu gosto de aplicar um pouquinho de água Mas meu cabelo tá um pouco mais molhado Então eu só vou passar a escova assim E vocês percebam que como ele é um creme mais consistente Ele deixa as fitas bem alinhadinhas E um pouco mais grudadinho os cachos Então se eu aplicar um pouquinho mais de água aqui Ele vai espalhar melhor E esse creme de uva ele é perfeito Pra quem gosta de finalização mais prática Pra quem gosta de definição e cachos mais alinhados, sabe? Porque como ele é bem consistente Então a finalização dura bastante Olha só essa definição E é uma definição bem natural Agora vamos lá para o de maracujá Pra mim ele é o segundo mais consistente, ó Ele tem uma consistência bem grossinha Igual o de uva Eles são quase iguais na consistência Mas ainda acho que o de uva é um pouco mais consistente Ele aqui é o Cachinhos Hidratados Hidratação, brilho e super definição Ele também tem ação antifriz O cheirinho, gente, é surreal A Salon Wine, ela arrasou muito Na fragrância, nos produtos de maracujá Sério, ele é uma fragrância Ele tem uma fragrância bem docinha, sabe? Quando você passa no cabelo Fica aquele cheirinho bem suave de maracujá E a composição dele Tem óleo de maracujá Que é o bioatil natural brasileiro Óleo de coco E mix de vitamina E é pra hidratação E ele também é bem consistente, ó Que nem o de uva Separei mais uma mecha aqui Que tá toda desalinhada Agora vamos aplicar um pouquinho do creme de maracujá E ele tem a consistência bem durinha também É aquele creme que deixa a mecha bem alinhada, ó Olha só o brilho que fica E como ele tem a consistência mais pesadinha Ele deixa os cachos bem alinhadinhos E uma definição que dura muito Que ele vai reagir Olha só Essas partezinhas aqui Definiram com muita facilidade E o cacho fica super alinhado Tá vendo? Por ele ter uma consistência assim Mais durinha também Então o cacho fica bem grudadinho Ó Olha só esses cachinhos de maracujá, gente Fica uma gracinha, né? Ou seja, esse creme é muito bom Pra quem gosta de finalização bem estruturada Eu sempre gosto de usar no meu cabelo Cremes mais consistentes Quando eu quero uma finalização Uma fitagem simples Vocês viram que eu só passei a escova E o cacho define Fica aquele cacho alinhado Brilhoso, brilhoso e grudadinho Porque assim o frizz não sai O cabelo, no caso O frizz fica alinhado Não fica frizzado Ou seja, dois cremes mais consistentes Com cheirinho de frutas Uva e maracujá Pra quem gosta de finalizações mais duradouras Agora o de morango Eu confesso pra vocês que o de morango é meu xodózinho Eu gosto muito de todos Porque cada um atende A necessidade do nosso cabelo diferente Cada um tem uma característica Pra outro resultado Mas esse de morango aqui Ele ganha tanto no meu coração Gente, eu amo o cheirinho que ele tem E a consistência dele é média Ele fica assim no meio, né? São cinco Mas ele é o terceiro mais consistente Ele tem uma consistência bem cremosa Vou mostrar pra vocês, ó Ele já não é tão consistente Igual o creme de maracujá e o de uva Se eu forço ele assim pra fora Ele já cai Ele é o cachinho sem nós Hidratação, maciez E desembaraço instantâneo E realmente Quando meu cabelo tá naqueles dias Sabe quando ele já tá em vários day afters Eu pego esse creme aqui Pra poder desembaraçar meu cabelo Gente O cabelo fica muito emoliente Alinhado A consistência dele é perfeita pro meu cabelo Cada cabelo gosta de um tipo de consistência de creme diferente E esse de morango aqui Ele é perfeito Olha só a consistênciazinha dele, ó Ele já cai do pote O que não acontece com os outros Que é o de uva e o de maracujá Olha só de novo Ele já é uma consistência assim Mais leve Ele tem extrato de frutas vermelhas Óleo de coco Óleo de macadâmia E óleo de semente de melancia Bora lá separar uma mecha Pra gente aplicar ele Pra vocês verem como que ele reage no meu cabelo Lembrando que o meu cabelo é um 3B3C Sabe, ele tem uma mistura Tem uns cachos que são mais abertos Tem uns cachos que são bem fechadinhos E tem uns partes que são bem crispas Separei aqui a mecha Aplicar um pouquinho do nosso creme aqui na mão E bora passar a nossa mechinha Eu sinto dele um toque mais leve Sabe, é como se meu cabelo desmaiasse Olha só isso Como ele fica Fica um aspecto bem macio Bem desmaiado Escova pra ver Como que ele define Esses cachos Olha só os cachinhos Definem com muita facilidade Gente Os cachos ficam bem soltinhos Bem emolientes E é aquela finalização assim Que eu faço rapidinho Uma fitagem E os cachos já ficam Perfeitos Sabe Ó Eu amo Aí eu já vou misturando ele aqui Com as outras finalizações Os cachinhos ficam perfeitinhos O penúltimo creme É o de melancia E ele foi o primeiro creme de fruta Da Salon Line Que eu testei E eu me apaixonei Ano passado Se eu não me engano, né? 2023 Início desse ano Eu só usava esse creme, gente Eu só usava esse creme de melancia Eu uso muitos cremes Mas quando eu queria fazer aquela finalização assim Ai, eu quero que meu cabelo fique Mais perfeito do que o normal Eu usava este creme aqui De melancia me ganha muito na fragrância Porque ele é muito, muito, muito cheiroso Gente, é muito cheiroso Pra mim O melhor sabor artificial É de melancia E o cheirinho também Sabe aquele cheiro Daquele pirulito mesmo Da infância? É o de melancia E eu já acho que ele tem Uma consistênciazinha Mais levinha Do que o de morango E eu tô tirando aqui as conclusões Que eu vejo na minha prática Sabe? Pode ser que outras pessoas Tenham outra visão Sobre esse produto Mas na hora que ele pega no cabelo Ele desmaia também É tipo uma pegada Como o de morango Mas tem uma diferenciazinha Na consistência No cheirinho E nos ativos também, né? Esse aqui é o creme pra pentear de melancia Caixinhos definidos Tem óleo de semente de melancia Óleo de macadâmia Óleo de coco Ele é bem parecido na composição Com o de morango Na verdade Eles são bem parecidos Mas a consistência desse aqui Ainda é um pouquinho Diferente E a fragrância também E ele tem ação Anti-freeze Olha só a consistência Assim que você pega ele aqui no pote Ele já cai também Ele é Levinho Levinho Tá vendo? E como eu amo O meu cabelo Com volume Os cachos mais soltos Mais brilhosos Porque eu não gosto Da minha finalização Com os cachos Muito juntinhos Assim paradinhos, né? Eu gosto Daquela finalização Que os cachos Fiquem bem definidos Só que soltinhos Com um volume bonito Então esse creme aqui Ele sempre se encaixou Muito bem Pra esse Pra essa finalidade Vamos pegar aqui Um pouquinho Do nosso creme De melancia E aplicar Na nossa mecha Olha só como os cachos Ficam bem soltinhos E se formam Com muita facilidade Ele fica com a finalização Bem natural E bem soltinho mesmo E o último teste O de melão Que na minha opinião É o mais levinho E até a fragrância dele Fragrância? Fragrância, né? Que falo? Até a fragrância dele É muito assim Sutil Bem levinha É aquela coisa chique Sabe? Eu acho esse creme aqui Muito chique Aquelas Mas é porque, gente A cozinha dele Tá vendo? É muito Ele é o Cachinhos poderosos Hidratação Força E definição Quando eu finalizei Meu cabelo com ele A primeira vez Meu cabelo ficou Bem volumoso Bem soltinho Os cachos Bem brilhosos E a composição dele É com óleo de melão Óleo de coco Extrato de alecrim E ativos que ajudam A manter os fios Hidratados Saudáveis E fortes Além disso Proporcionam Desembaraço suave Ó, e a consistenciazinha dele É bem Levinha E agora olhando bem aqui Eu acho Que o de melancia É menos consistente Ah, gente Tô confusa Mas ele dá Aquela definição E uma leveza Assim Muito suave Pros cachos Sabe Tipo A textura dele É muito levinha Eu não sei se eu falei Mas é o melão Creme pra pentear Caixinhos poderosos Última mecha Bora aplicar O nosso creme O nosso creme De melão Vim com o nosso creme De melão Ele dá uma definição Bem suave Os cachos Ficam bem levinhos Tá vendo? Caixinhos Definidinhos Soltinhos Muito cheirosos E agora aqui na minha cabeça No meu cabelo Tem um cheiro de salada de frutas Mas calma que eu vou secar ainda Nesse vídeo E mostrar como que ele ficou Pra gente finalizar De fato Todo esse processo Que a gente fez aqui Ver ele seco Bonito Com todos esses cremes de frutas aqui Mas agora eu já quero saber Qual desses cremes Foi o preferido de vocês Na hora da aplicação Qual que vocês já usaram Me contem aí Eu sou muito apaixonada Por todos eles Porque cada um Entrega um resultado diferente Dependendo do seu cabelo E de cada necessidade Mas os meus preferidos Gente Não tem jeito Sou apaixonada demais No de morango E no de melancia São os que mais Dão certo Com o meu tipo de cacho Com o meu cabelo Com a forma que eu finalizo E assim São sem defeitos Os cheirinhos De todos eles A Salon Line Entregou muito Eu gostaria muito De saber qual é O cheirinho preferido De vocês Dentre esses cremes aqui Se vocês testarem Me contem Peraí que agora Eu vou secar esse cabelo Pra gente ver Esse resultado De salada de fruta Na minha cabeça E esse aqui Foi o resultado Desse lado aqui Da nossa salada De fruta Né Dessa finalização Com vários cremes De frutinhas Mas e aí Qual desses cremes Vocês mais gostariam De testar hoje Qual vocês tem mais Curiosidade Pra sentir o cheirinho E o que vocês acharam Dos testes Que eu fiz Com todos eles aqui Eu amei mostrar Pra vocês Cada um deles Esses cremes aqui Fazem parte Da minha rotina Né E eu sou muito feliz Assim por fazer parte Dessa marca Né Que é a Salon Line Que vocês sabem Que eu sou embaixadora Da marca Quem me acompanha aqui Fielmente já sabe disso E eu amo Meu cabelo Dá super certo E eu sempre indico Pra vocês Os produtos Que eu mais gosto E conto Pra vocês A minha experiência Enfim Amei gravar esse vídeo Espero que vocês Tenham gostado também Ah Peraí Que tem um plus Nesse vídeo Creme de chocolate Que também É um lançamento Dessa online Muito recente Mas eu ainda Não testei Mas e aí Ai gente Chocolate Mas e aí Se vocês gostariam De me ver testando Esse creme Aqui no Youtube Também Porque eu vou testar Lá pras outras Redes sociais Me sigam lá Nas redes sociais É Adriana Alves Com um X No final Porque eu ainda Não consegui limpar Assim o meu Arroba bonitinho Né Mas tudo bem Me sigam lá Nas outras redes sociais Que eu posto Vários outros vídeos Também Me contem Se vocês querem Vídeo testando Esse lançamento Aqui Que é o creme de chocolate Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não deixem de deixar Não deixem de deixar No comentário de vocês Aqui embaixo Se inscrever no canal Porque isso ajuda muito Muito no crescimento E eu tô muito feliz Que a gente tá quase Batendo 60 mil inscritos Gente Meu Deus É muita gente Eu tô muito feliz Amo muito vocês Muito obrigada Um beijo Até o próximo vídeo